Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Bolacha Cheia, Cartola FC 2018. Foi data largada o segundo turno do campeonato brasileiro, consequentemente começou a Liga de H10 Youtubers Influenciadores, a famosa Liga dos Youtubers, organizada pelo Camilo Joga 10, no qual a gente também está participando, são 44 Youtubers, e começou essa rodada aí, o maior pontuador foi o próprio Camilo Joga 10, então é o líder da primeira rodada, nosso time aí ficou na posição de número 19, com 72,62 pontos, ficamos aí no meio da tabela, o time do vídeo Joga 10, então o líder Camilo Joga 10, com 89,55 pontos, segundo colocado Tropa da Live Mix, com 86,62 pontos, terceiro colocado o Broly do Campeão do Thiago Freitas, com 86,42 pontos, o Gleito 82 é o quarto colocado, com 85,65 pontos, e o Cartoleiro Zica FC, é o quinto colocado, com 84,39 pontos, e entre outros aí, né, tá aqui do Cartoleiro aí, parceiro do nosso canal, o Cartola Bom de Bola do Glauber, tem a turma do Resenha do Boteco, no nosso time aí, na posição de 19, né, com 72 pontos, tem o Léo Galo, também outro parceiro do nosso canal, e entre outros, então são os cinco primeiros colocados são esses, e espero que a gente aí suba na tabela na próxima rodada, mas independente de subir ou não, a gente tá muito feliz em estar participando dessa liga, e agora vamos conferir aí a liga do canal Bolacha Cheia, como foi aí na primeira rodada do retorno. Aí a liga do canal Bolacha Cheia, né, o maior apontador da rodada foi o Azul Imortal 2018, nosso time tá na posição de número 41, com 1.580 pontos, o líder segue aí na busca pelo título, o Invicto JP, com 1.772,73 pontos, coladinho nele aí na segunda colocação, o Gulu FC 2018, com 1.765,97, o terceiro colocado é o Guardião 95, com 1.718,64, o quarto colocado, o Mita Louco FC, com 1.706,96, e o quinto colocado, o Cartola Master CFC do João Paulo, parceiro do nosso canal aí, com também 1.706,96, empatado, empatado aí agora que eu vi, então esses são os 5 primeiros colocados, agora vamos conferir como a gente foi na rodada. Aí está a nossa pontuação de 72,66 pontos, 7 a mais que a última rodada, né, a gente vem mantendo a regularidade aí, desde a quinta rodada, entre 60 pontos, 70, 80, 90, então a gente está sempre acima aí, mantendo essa regularidade. A média dos cartoleiros foi de 48,31, ficamos bem acima da média, nosso patrimônio subiu 2,30, né, vamos para 178,37, estamos bem de patrimônio, e a média dos cartoleiros patrimônio foi de 133,42 cartoletas, e agora vamos conferir a escalação da vigésima primeira rodada. Bom, aí está o nosso time, né, pontuação de 72,62, time bolacha cheia, vamos agora lá, conferir a escalação. Nosso time da última rodada era esse, né, a gente aí acertou o meio campo de São Paulo, optemos pelo Nenê, entre Diego Souza e Everton, muitos foram de Everton, acabou negativando, o Diego Souza ainda fez uma boa pontuação, e o Nenê acabou fazendo o gol, fez 10 e 10. Também acertamos aí na zaga do Flamengo, né, o Léo, o Rever com o Renê, os dois saíram com o SG, o nosso capitão Pedro Amel acabou perdendo o SG, ainda fez 3,20, nosso ataque ficou na média ali, e o Everton Ribeiro acabou decepcionando, né, mas no geral foi bem, vai vender a todo mundo. Vamos manter o 4-3-3, começar pelo goleiro aqui, nosso goleiro é um cara que está sendo muito exigido, ano passado a defesa do Corinthians era uma excelente defesa, então ele quase não fazia defesa, esse ano está diferente, ele está sendo muito exigido, vai jogar em casa, quando joga em casa ele sempre pontua bem, então a gente vai com o Cassio no gol. Nas laterais, acho que começa ali com a novidade, Iago Pikachu, o Vasco, o Vasco frente a Chapecoense em casa, a média do Pikachu é de 11 pontos em casa, então não tem dúvida nem com ele. Marcos Rocha aparece como boa opção aí, excelente roubador de bola, a última que ele jogou ele ganha 17 pontos, vai jogar contra o Inter, será um grande jogo, não deixa ser uma boa opção, mas nosso segundo lateral vai ser um lateral que joga em casa, tem tudo para mitar e joga com o Ceará em casa, Reinaldo de São Paulo. Nossa dupla de zaga, zagueiro a gente acredita que está meio difícil de zagueiro, mas vamos aí com o Vitor Quest, o Palmeiras cede muito a roubar de bola para o zagueiro, então Vitor Quest vai ser nosso primeiro zagueiro. E nosso segundo zagueiro, a gente vai apostar aqui no Igor Rabelo, o Botafogo em frente do Sport, em casa o Sport, o Igor normal faz, então acho que o Igor Rabelo pode sair com o SGA aí. Meio de campo, paquetado, essa rodada vai ficar de fora, Patrick vai ser nosso primeiro meio campista, Patrick está vindo muito bem, fez 11,50 na última, a gente está com ele em 3 rodadas consecutivas, na última, não coloquei, mas ele fez 11,50, então a gente não vai tirar mais ele, vamos com ele, quem sabe ele faz o golzinho do Palmeiras aí. Nosso segundo meio campista é a Rascareta, ele está provável, a tendência é que ele jogue, então a gente, por enquanto a gente vai com ele, qualquer mudança aí a gente atualiza no Instagram. E nosso terceiro meio campista vai ser de São Paulo, dessa vez a gente vai optar pelo Everton. A gente já aceitou no Nenê, agora a gente vai com Everton. No nosso ataque, vamos começar aí, Pedro pode ser uma boa opção, Vitinho e Mitou na última rodada, sem gol, sem nada, fez 13,50. Rico Lopes pode ser uma boa opção, mas o nosso primeiro atacante vai ser Gabigol. O gol, o Santos enfrenta o Bahia em casa, o Santos começa, a tendência de uma melhora aí, então é favorito quando o Bahia em casa, o Gabigol vem fazendo boas pontuações na última rodada, sem fazer gol, então a gente vai com ele. Nosso segundo atacante aí vai ser aquela aposta, o Marinho, o Grêmio enfrenta o atleto para o Naís fora de casa, o Grêmio vai de toda a reserva, e quando é de toda a reserva o Marinho joga, e o Marinho fez 9,80 na última rodada, ele deu uma assistência, então tem tudo para pontuar bem de novo. E nosso terceiro atacante vai ser o atacante do São Paulo, que não pode faltar, São Paulo favoritasse da rodada aí, o João Rojas. O João Rojas tem uma média de 6,41, ele finaliza muito para o gol, então acredita aí que pode, quem sabe, deixar um golzinho, fazer uns 10 pontos aí para nós. Então, o João Rojas vai ser nosso terceiro atacante. E nosso treinador, favorito da rodada, é claro, Diego Aguirre do São Paulo. E o capitão, a gente vai com o Iago.